Nossa Briga Fica tocando no som do meu carro Não tá fácil ficar sem você, minha menina Tô procurando um bolso de conveniência Tô precisando beber com emergência Tô recomendo o que ela me falou Dessa vez já acabou, acabou Tô procurando um bolso de conveniência Tô precisando beber com emergência Manda tocando minha cama na pinga Não tá fácil ficar sem você, minha menina Nossa Briga foi feia, tá tudo terminado Eu só quero beber, só acho o boteco fechado Tô botando a cidade, solidão tá no banco do lado Nossa música tocando no som do meu carro Não tá fácil ficar sem você, minha menina Tô procurando um bolso de conveniência Tô precisando beber com emergência Tô recomendo o que ela me falou Dessa vez já acabou, acabou Tô procurando um bolso de conveniência Tô precisando beber com emergência Manda tocando minha cama na pinga Não tá fácil ficar sem você, minha menina Tô procurando um bolso de conveniência Tô precisando beber com emergência Tô recomendo o que ela me falou Dessa vez já acabou, acabou Tô procurando um bolso de conveniência Tô precisando beber com emergência Manda tocando minha cama na pinga Não tá fácil ficar sem você, minha menina Oh, menina Não tá fácil ficar sem você, minha menina Valeu, galera!